Olá, eu sou o Tomé do Movimento nas Ruas. Eu sou o Belizia. Eu sou a Carla Zambelli. Nós gostaríamos de fazer um convite à família brasileira. Sábado, dia 9 do 11, a partir das 16 horas, nós estaremos na Vila Paulista, esquina com a Peixoto Gomide, e em todas as outras capitais do Brasil, para mostrar a nossa indignação em relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A medida de ontem do Supremo Tribunal foi um tapa na cara de todos os brasileiros. E só o povo nas ruas é que pode pressionar o Congresso, que tem agora a possibilidade de aprovar, seja um PL ou uma PEC, para aprovar definitivamente a prisão após condenação em segunda instância. É você e sua família que podem estar fazendo o possível para mudar o nosso país. Um abraço a todos.